Oi gente, hoje eu tô aqui pra gente falar novamente sobre o Outlander, vamos falar mais um pouquinho. Dessa vez a gente vai falar sobre o livro 4, que é Os Tombores do Outono. A minha edição, ela é dividida em duas partes, e essa aqui é a parte 1, e essa aqui é a parte 2. Então gente, esse livro eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro 4, porque eu amei muito a primeira parte, eu não gostei tanto da segunda parte, mas eu vou falar um pouquinho mais pra vocês do resumo e da sinopse antes, depois a gente entra nessa parte de opinião, que daí eu falo os spoilers e tudo mais. Então gente, em resumo, esse livro aqui, o primeira parte, tá? É a questão do Jamie e da Claire tentando se estabelecer na América, como é que eles vão viver nas colônias, e eles vão atrás da tia do Jamie, a Jacosta, e eles acabam descobrindo nessa trajetória que o mando dela já morreu e que ela cuida das terras sozinha. Então o Jamie já fica um pouco mais à vontade de procurar ela, porque sabe que ali vai ser família, mesmo ele tendo aquela sensação, assim, com a família dele, que é Mackenzie. E a gente vai ver que a Jacosta, ela é uma personagem bem única, assim, ela tem fortes opiniões e ela é bem Mackenzie mesmo, mas daí depois eu falo um pouco mais sobre o que eu acho sobre ela. Na questão, nesse livro aqui também, a gente também tem uma transição de tempo, ao mesmo tempo que a gente acompanha a Claire e o Jamie, a gente acompanha a Brianna e o Roger, e no comecinho do relacionamento deles ali, tentando manter o relacionamento à distância. E o Roger vai visitar a Brianna, por exemplo, nos Estados Unidos, e eu acho bem gostosa essa relação deles ali, foi uma das fortes que eu mais gostei do livro 1, porque essa evolução, o relacionamento deles e tal, é bem interessante, eu gostei bastante. Inclusive a Brianna fala uma frase que eu amei nesse livro, eu até destaquei, que é, os ingleses acham 200 quilômetros muito e os americanos acham 200 anos muito tempo. Eu achei super legal, porque super se encaixa, tanto na época deles quanto hoje em dia. E eu acho legal, porque o Roger, ele tem aquele típico escociê daquela personalidade parecida com o do Jamie, só que de uma nova geração. Então a gente vê como é que seria o Jamie se ele tivesse conhecido a Claire mais ou menos em 1945, porque os dois têm muitas semelhanças. E ao mesmo tempo, o Roger tem muita coisa em comum com o Frank, então ele parece ser uma mistura dos dois. E a gente vê a Brianna também nesse livro, um pouco mais interessada em descobrir a história do Jamie. E na parte 2, eu não posso falar muito sem dar spoiler, mas no fim a gente vai continuar acompanhando eles, o Jovem Nia aparece muito na parte 2. E eu não gostei tanto da parte 2. Minha nota geral pro livro é 8, porque eu amei muito a parte 1, então minha parte 1 é 10, só que a parte 2 eu daria um 7, porque realmente foi difícil pra mim aceitar várias coisas que acontecem na parte 2. E uma coisa que é muito legal é ver a personalidade do Jamie estampada na cara da Brianna, ela é muito parecida com ele, tem partes do livro assim que tu fica, meu Deus, parece a mesma pessoa. Mas é bem interessante e eu acho que, assim, vale a pena ler, porque o início do livro, no caso pra quem tem uma edição só ou a primeira parte, ele é muito bom mesmo. E a segunda parte, apesar de eu não gostar, ela termina de uma forma muito boa, tá? Apesar dos meus desavenças com o livro ao longo do tempo, ela termina muito boa, então eu tô ansiosa porque vem por aí no livro 5. E, gente, eu acho que é isso, sem estragar muito do livro, é isso que eu posso dizer pra vocês. E agora, com spoilers, eu venho dizer pra vocês que eu comecei o primeiro livro ficando muito triste, que eles foram roubados de novo, e que a Clara perdeu a aliança, e que nada dá certo, e nada dá certo, nada dá certo. Mas depois as coisas começam a dar certo, pelo menos isso. E eu fiquei o primeiro livro inteiro esperando a Briana mostrar pra nós que a Briana descobriu a mesma coisa que o Roger, e saber o que ela vai fazer, se ela vai voltar no tempo, se ela não vai voltar no tempo. E eu amei muito o relacionamento deles no primeiro livro, e eu fiquei muito chateada que o relacionamento deles no segundo livro é, tipo, totalmente desmerecido. Assim, bem complicado, porque tu faz uma construção, tu faz se apegar no relacionamento deles, no segundo livro ela simplesmente cagou pro relacionamento deles, eu fiquei muito chateada. E eu não gostei da necessidade de engravidar a Briana lá, em 1743. Eu não, assim ó, eu não engoli essa ideia, mas acima de tudo eu não engoli o estupro dela, porque eu achei, assim, só um ponto a mais no livro pra dar drama. Porque em questão de construção de história, não faria diferença nenhuma. Não faria diferença nenhuma, a história não faria diferença nenhuma se ela não tivesse ido lá no barco com o Bonnet. Não teria feito diferença nenhuma. Eu gosto que ela traze esses pontos, sim, a autora, mas a gente já tem isso presente no livro, e já tinha milhões de outras coisas acontecendo, e ela quis colocar mais um drama ali. E eu discordo, eu fiquei muito braba mesmo, e eu fiquei muito braba naquele capítulo lá, que ela foi atrás do Bonnet na prisão só pro Bonnet fugir no fim e o John se machucar. Achei completamente necessário, eu fiquei muito irritada. Mas eu amo a Briana, eu amo que finalmente alguém faz o que eu sempre quis, que é bater de frente com o Jamie, que é falar que tá errado, é gritar com ele. E eu amo a Briana com todo o meu amor por causa disso, porque ela enfrenta o Jamie, e ninguém fazia isso antes, e eu amo, 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 amo. Eu fiquei muito braba com o Jamie, pelo que ele fez com o Roger, muito braba. E eu fiquei muito chateada que o Ian ficou lá com os índios, porque eu fiquei tão feliz quando o pai dele, o Ian velho, né, deu permissão pro Ian ficar com o Jamie nas colônias, nas cartas. Eu fiquei super feliz, eu achei, assim, o voto de confiança lindo. E daí no fim ele fica lá com os índios, por mais que ele não se importe muito, eu gosto muito dele, eu espero ver eles nos próximos livros. Um detalhe que eu não gostei muito, foi a Briana ter ficado muito pouquinho tempo lá com a Jamie, porque eu fico curiosa pra saber como é que tá a vida deles lá em Lally Brute. Então, assim, eu gostaria que ela tivesse ficado mais tempo lá, porque, assim, a gente vê capítulos dela no mar, e se lamentando, e se lamentando no mar, e a gente podia ter visto mais capítulos dela lá com a família, porque foi meus capítulos preferidos dos dois partes inteiras, eu amei muito, achei muito legal mesmo. O segundo livro pra mim começou super bem, porque começou, assim, com a família e tal, e depois eles andou de uma forma que eu fiquei muito decepcionada. Eu não sei se vocês ficaram decepcionados também, pode ser que seja só a minha opinião, mas eu achei isso. E, gente, até o momento que a Briana acha o Jamie, pra mim as coisas estavam andando, sabe? Mas depois disso, quando ela descobre o que aconteceu com a Briana, enfim, começa a desandar um pouco. Mas eu tenho um ponto positivo ainda, que é o encontro deles, porque eu achei muito fofinho, e eu gostei que ela foi atrás deles, a Briana, afinal, porque eu gostaria de... Eu queria essa, sabe? Ela tá lá naquele tempo, e vê os pais, e vê o amor deles, como é que é. E eu espero que eles voltem pra 1945. Eu sei que agora com o bebê a coisa ficou muito complicada, foi pra complicar mesmo a volta deles. Só que eu não acho que a Diana ia enfiar tanta pedra preciosa, assim, no livro, sem ter intenção que eles voltem, e o Roger já descobriu que tem um local que não é muito longe, que é ali na América mesmo. Então, eu gostaria que eles voltassem, porque eu gostaria de ver a Briana criando esse filho em 1900 e... poucos, e não em 1700, que eu já não sei nem mais que ano que a gente tá. Mas eu gostaria de ver a Briana criando isso no tempo... criando a bebê no tempo dela. Mas eu sei que é meio complicado atravessar com uma criança, porque não se faz nem ideia, né, de como é que a criança vai reagir. Mas eu acho que é isso, gente. Esse é um livro que eu gostaria muito que vocês me dessem suas opiniões no comentário, porque, assim, eu tive um conflito de emoções muito longo. Eu amei o livro de início, depois eu odiei o livro, depois eu amei de novo. E eu gostei da forma que terminou, tá? Em forma de paz e tal. Eu gostei da forma que terminou, lá com a reunião dos clãs. Isso aqui me faz ficar super feliz pra ler o quinto livro. Mas eu tenho vários pontos negativos, como vocês viram, e eu gostaria de saber se vocês concordam, se vocês discordam e por quê. E acho que é isso. Deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, porque nós vamos continuar falando sobre o T-Lender, que tem mais alguns livros por aí, até alguns que nem foram lançados. Não se esquece de se inscrever. Beijos!